Eu fui abaixar o microfone com a Doria, que tava já meio saindo Eu tô ouvindo você no meu útero É, e agora? Tá muito longe Tá alto ainda, podia abaixar um pouquinho Eu diminui o volume do meu computador Diminui aí, cara, na moral Cara, eu nem comecei o jogo, eu já morri Não vai dar tempo Foi só pra pegar teu ult aqui, ô Mas é bom que vocês ouvem quando eu gritar falando Nossa senhora, você é louco Ah, é a bombinha do J. Crash Pessoal, tenha uma boa notícia, pessoal Tô meio de um HS dos homens Ó, tá rolando aqui Não tem fara Não tem fara, pessoal Não tem fara, pessoal Não tem fara, mas tem essa... acho que eu tenho que matar Tô nas costinhas aqui, tô nas costinhas Ai, que marido, que marido Mata, mata, mata Mata, deixa embora não Caralho Mano, não pode deixar pro Neve aqui embora Matei, matei, matei Matei, do ar Oh, fuck Ah, eu não vi, eu não vi Eu abaixei demais o volume por causa do Dodori Eu não vi Ai, Dodori Ai, Dodori Ih, fodeu Eu terei me transformado em gelo Ah, não Cai na trap do rap Calma aí, fio Calma aí, vai dar tudo certo Ah, Lúcio em cima Vem lá 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 Vem aqui Vem aqui Mata a skinheart Morto Morto Vem, vem, vem Vem lá Ah, mano Eu vou matar esse instante aqui, me ajuda a matar ela. Boa! Jake, o Ash na esquerda. Com ele, com ele, com ele. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. Valeu. É o cara de pesura agora. É o cara de pesura agora. É o cara de pesura agora. Morto, vem, 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 vem. Empu, empu, empu. Nossa, eu botei muito agora. Nossa, eu caí na treta de mim. Ó, ó, o Hansel. É a esquerdinha, é a esquerdinha. Olha a esquerda que tá doendo aqui, ó. Vai voltar, hein, amigos. Eu não consegui acertar esse Lúcio, que filha da puta. Não, não me amorce, não me amorce, não. Ah. Mata você Lúcio, que na moral, cara insuportável. Morreu. Morreu. Onde é lá? Cê pega. Os caras veem um vídeo na internet e acham que estão no cara. Oh, fuck. Oh, fuck. Gastei. Nossa. Ah, socorro. Fiquei preso. Ó, em cima, em cima. Junkrat, em cima da direita. Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Ah, matei e caí na tramp dele. Nossa. Ele já caiu umas quatro vezes. Ô, Patif. Oi. Vou te ensinar de você. Aonde? Azul morreu. Vamo lá, vamo lá. Nós tá com dois, nós tá com três. Eles tão mó adiantado. Vamo... Mano, sai daí, sai daí, sai daí. Só morro. Deu. Eu vi o tumor, vai. Vai. Take up that. Mata, mata, mata. Nossa, nem vi o que aconteceu ali. Eu só me joguei no meio. Girando. Tem um Junkrat vindo pela rua aí. Matei, matei o Lúcio. Matei, matei o Lúcio. Tá na igreja, na igreja. Junkrat na igreja. É, melhor rezar mesmo. Deixa eu dar f... Aqui. Tocatinha de novo. Ele tá aqui dentro, eles se arrombaram. Eita, socorro. Volta, 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 volta. Socorro. Tocatinha de novo. Tocatinha de novo. Tocatinha de novo. Mata, mata, mata. Tocatinha de novo. Desceu o Nen. Valeu que eu existo. Matei a Russa, matei a Russa. Motei o Rans. Matei o Rans. Matei o Rans. Matei o Rans. Matei o Luz. Matei todo mundo, caralho. Eu sou a porra da May. Vou bezer jogando sério. Ai, morri. Quase. Cuidado, tem bomba aí, Cauê. Nosso braço. E ult, ult, ult. Junk. Morta. Nossa. Que porra de ult é essa que ele fala outra coisa agora? Pra ele parar, parar. Então, agora não tá. Agora ele tá pegando errado. Tá pegando errado? Tá pegando errado. Tá esquecendo a fala. Cadê a ult? Ó o Junkrat em cima. Junkrat em cima vai pular nas costas. Não pegou o roteiro. Não me tem ult. Mas o me pegou. Junkrat. Não é time, não é time. Mano, tem um filho da puta aqui em cima, cara. Vocês vão matar esse... Morreu. Caralho, nosso spawn tá muito longe, velho. Nossa, fica muito longe o spawn. Caralho, nosso spawn. Nossa, fica muito longe o spawn. Ai, o cara de um Zenyatta em cima tá me ferrando. Desgraçado. Vamo juntar. Vamo agrupar a grupa. Agrupa. 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 Tão na carga. Tão na carga. Tão na carga. Tem que correr. Tem que correr até pra mim. Nossa, eles usaram o puto. Ai caralho. Usaram tudo. Usaram tudo. Não, porque você correu, velho. Perdendo. Morrei. Mais um pego. Tá com ult, cara, velho. Tô! Botou o puto também. Ok, mehr. Rhein deles tá com o puto também. Bó, carreteira. Ah! Mano. Como ele me matou? Agora volta, 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 galera. Uai, só tem um healer, cara. Sério, velho. Eee? Pode fazer o nosso time não. Cadê o torreiro do nosso time, cara? Vem, gente. Que foi, Dodalian? Cadê o torreiro do nosso time, cara? Tá foda, cara. Precisa do que? Precisa de mais um healer, velho. Ó lá em cima, ó lá em cima, ó lá em cima, ó lá em cima. Ah, não, vamo... Já está com 2 loot, vamo... Vamo juntar, galera. Vai escondir a barreira. É só nós combarmos... Precisa ir lá em cima, gente. Precisa ir lá em cima, gente. Precisa ir lá em cima pra comer os caras que estão lá. Aí, ó. Os caras tão sentidos aqui. Calma aí, ó. Tem o que pegar e aproveitar, não vou me emocionar. Ó o Hanzo ali em cima, ó. Vai ligar o Hanzo. Peguei o Hanzo. Ah, vamo morrer. Valeu. Hanzo morreu. Vai todo mundo batendo o Pedro agora. Vou pular atrás, vou pular atrás. Caga, cara. Foi, 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 foi. A Rússia morreu, a Rússia morreu todo mundo. Vambora, vambora, vambora. Pega um healer aí. E eu furar, e eu furar, e eu furar no carga. Fica do lado, do lado. Fugiu ele, eu vou pra cima. Cara, eu vou puxar o dinheiro aí. Eu vou apertar. Ah, mano. Não é possível esse Hanzo, velho. Precisa de um Lúcio. É, precisa de mais um heal, cara. Ana, eu prefiro a Ana. Se você souber jogar. Não tenho nem noção como a gente joga, Ana. Nem sabe, não sei. Ah, eu consigo, dá pra matar todo mundo aqui, velho. Ah, sério que não pegou ninguém? Por quê? Não pegou ninguém, por quê? Porque a Rússia, a Rússia... Teve a Rússia ali, mano. Não, eu outei, tava a 3 favelinha, eu atirei e não matou ninguém, mano. É, o hit do Reinhardt, o escudo do Reinhardt e o escudo da Rússia. Boa, boa, boa. Zené atutado, Zené atutado. Zené atutado. Matei o Lúcio, matei o Lúcio, vai. Puxa, puxa, eles estão sem heal. Jank, 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 Jank na direita. Jank vai matar geral. Ele só matou, eu subi a ult dele com o gelinho, mano. Caraca. É horrível. Tem razão aí se chegar. Ah, eles estão segundando. Boa. Caraca. Caraca. Fodeu, velho. Caraca. Matou o I6, nunca tinha visto isso. Matou eu não, mano. Que que é, eles comparam o Rússia com o... Dragão. Me parece. É, mano, tá faltando a gente dar esses combos aí, mano. A gente tá combando pouca ult. Quando dois cara tiverem ult compatíveis, assim, que dá pra cladar. Avisa aqui, né isso? Tem que pegar um heal aí velho Eu vou de Ana Só vai gritando quem precisa de healing aí Porque eu sou péssimo com isso aqui Você vai pegar o que Drizzy? Ah da pra combar Mano essa partida eu não fui mal não mano Eu to benzinho 23 abate O time não ta mal não Eu achava melhor uma Uma Lúcio do que uma Ana A Ana agora use ela mó bunda E o heal do Lúcio que é zero Ela é boa sim O Lúcio é um lixo Na moral sério eles escaparam o boneco Mas você sabe jogar de Ana ou Patif? Eu já joguei já Tem noção Tu sabe jogar? Eu já joguei Tem noção Não tem noção Tem noção Vamo lá cada segundo que a gente parar os cara importa Eu vou erguer já a barreirinha ali ó Pra dar um meme Não mas vem pra ponte não vale a pena Não é 5 segundinho que nós ganha aqui ó Uau 5 segundinho 5 segundinho pode ser a diferença A gente perder e ganhar É a gente vai ganhar Tu vai lembrar 5 segundinho e falar caralho Caralho Tu vai reconhecer o trabalho do amigo ai Lá vai Pega o Heihard Pega o Heihard Joguei ele pra nós Joguei ele pro único buraquinho que tirou Voltei dá uma multada ai Você ta sem Mercy ai Caralho Pegue o Heihard aqui ó Quem foi o filho da puta que jogou ai Pega o Heihard 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 Pedro se você morrer a gente se fugiu Eu já morri cara Nossa não caralho Onde é que eu fui parar Fui jogado pra trás Caralho Não vou morrer não É porque você ta viado pra esquerda Vem o cul do mundo da sua direita Aham O Driss da pra você subir ele não? Quanto tempo passa pro solt? Caralho 76 aqui Olha os cara subindo aqui Olha os cara Mano eu vou voltar nos cara já Vou voltar nos cara Vou voltar nos cara já Mata essas porra tudo ai Olha o Zenyatta Tô Zenyatta na carga ai Tô com ulti Zenyatta não morre tio Bota Pedrinha Bota Pedrinha Dá uma voltada ai Era pra eu pegar o Vamo dominar ponte aqui Vamo dominar ponte aqui Vamo dominar ponte aqui Vamo dominar ponte vem Filha da puta Pronto carrinho ta voltando Vamo dominar aqui de volta Vamo dominar aqui de volta Dá uma raiada assim Esse Heihard O Castanha Ele é super ofensivo Guarda a sua barreira pra prender ele aqui Pedrinha toco a ult Pedrinha Sim Bota 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 dá uma voltada Foi suficiente O Lucy me empurrou mesmo Perfeito Exatamente assim A Dil ta na ponte Ta em cima que eu saia a Dil Bota tá voltada ai Dá voltada ai Dá voltada ai A gente tem espaço Da linda A Dilma A Dilma A Dilma A Dilma A Dilma Que a Dilma A Dilma Eu uso É excelente Foi demais Sai dai Tem Hez ai Ah não, resta 2, resta 1 só. Gastei ult, mas vai. Eles gastaram 3 ult agora. Não foi? Eu devia ter segurado, mas aí eu tinha morrido também. É, mas aí tinha que... Tinha que ultar mesmo, cara, na real. Minha habilidade de sufreio está pronta. Azar, azar, azar. Mata essa porra, mata essa porra, mata essa porra. Não dá pra ultar não, não dá pra ultar não. Tem quem? Pedrinho? Ah, eu era ultando o Pedro, mas alguém passou. Eu não sei, quem foi? Ah não, foi no Drizzy, foi bom, foi bom. Ah, tá bom, não consigo. Morreu o Arruz. Ae, caralho. Morreu, vai, mate. Mano, 36 segundos. Vai, Castanha, vai, Castanha. Um bocão, Castanha. Volta, Castanha, volta. Matei, caralho. Olha a puta. Desgraçado. Tem uma ativa aí dentro, ativa na esquerda. Ela tá aqui dentro. Espera, quando ela sair, você vai ver. Mata essa porra, mata essa porra. Deixa eu ir embora não. Mata o Baby. Puta, eu ganhei um bocão do Ranzo, mano. É, não, deixa eu ver. Sai daí, sai daí. Tô preso, tô preso. Ah, eu tentei curar o Pedrinho. Que cês? Boa, boa, boa com ele. Ai, filha da puta, me pegou. Nossa, o Hayat deles veio. Porra. Provogação, vida. Só afastar eles da carga. Só afastar eles da carga. Mei, volta, Mei, volta, volta. O Castanha, esquece um pouquinho. Pega a vida, pega a vida. Pega a vida. Esquece esse cara. Ah, morri. Caceta, velho. Pulou do teu lado, velho. Se tivesse com o loot agora, eu gastei muito mal. Ah. Tem que ficar um pouco... Quando cê tiver com o loot assim, ó... Fica esse monte de daço, tá ligado? Nem rila. Sim, 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 não. Que daí... Caralho, a gente veio aqui. Tem que ter essa problema. Pegaram. Combaram de novo. Pegaram. Puta, seguram bastante, cara. Seguram bastante. Seguram bastante. Tem, mas agora vai ser foda. A gente tem que segurar nessa curva aqui, porque a gente fica esse pouco porra junto aqui. Ó, o Junkrat já tá avançado aqui. Eu já me recuperei de coisa boa. Eita. Tô aqui, ó. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu sou essencial pra essa partidinha. Ah, cara, não peguei. Porra, até que sete segundos só. Tá longe pra caralho, né? Ó. Eu tô cut aqui, ó. Eu vou pegar lá em cima, velho. Azul morto. Batei. Ah, não acredito, mano. A gente não me mataram. Bossa, me mataram. Pedro, não tem ninguém atirando atrás do Shield, já. Tipo, é inútil. Como não, velho? Parei quatro golves. Quase morreu. Não, mas assim... É tipo... Não, é que as vezes você gasta com o Shield a toa. Tipo... Sei lá. Só dando uma revisada aí. Ó. Ah, fodeu. Ah, mano. Ele tava dentro da casinha, velho. Ah, eu me fodi. Me fodi. Ah, cara, não pode acontecer isso. Vem cá, velho. Obrigado, ó. Aldriz. Vamo lá, vamo combate. Eu tô cut da Mei, mano. Tá cut da Mei? A gente vai matar, então. Tô aqui. Tá cut da Mei? Tô, tô. Tá cut da Mei? Não, é que eu... Aí, ó. Aqui é o ponto. Agora eles tão longe pra caralho, mano. Tão longe demais, cara. Bata essa Mei, pelo amor de Deus. Runcrash na direita atrás, mano. Ah, filho da puta melhor. Matei. Mano, aqui essa... Essa curvinha é nossa aqui agora. Tem um... Tem um Reinhard aqui dentro. Tem um Reinhard aqui dentro. Ah, já peguei. Vamo lá. Vamo lá. Vou usar as paredes aqui, mano. O máximo que eu puder. Pega o Reinhard aqui sozinho, ó. Pega o Reinhard aí. Pega o Reinhard. 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 Isso. Só... Dá o Haraz. Nossa. Se você deixar ele vir sozinho... Ali atrás ali, ali atrás, ó. Ali atrás um Hanza. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Calma aí, cara. Ah, mano. Hans e a Diva. Tava a Diva junto, mano. Eles tão vindo pela esquerda. Cuidado. Peguei. Tô just. Pedrinho, Pedrinho. Vou jogar o último Z. Vai, Pedrinho. Brilha, pelo amor de Deus. Brilha, pelo amor de Deus. Pode ter pra saúde. Nossa, dura muito pouco o... Deu. O martelo agora também. Caralho, alguém vai ficar sem mouse aqui no chão. É o Pedro. Boa, mas eu matei o... Boa, boa. Nossa. Nossa. Só o Zinhado. Só o Zinhado. É só expulsar. Vai, 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 vai. Ah, era. Ganhamos, caralho. Calma, 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 calma lá. Boa, 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 linda. Boa, 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 linda. Boa, cara. Boa, gente. Haha. Eu vou matar esse filho da puta aqui, ó. Pendo que a jogada batida vai ser do rando dos caras. Nossa. Não aperece. Não aperece. Da puta, velho. Ganhamos, ganhamos. Foi boa. Report, Alex. Mano, eu tenho certeza que esse malu tava chutado. Era o rando, velho. Sério? Ele tava me dando um bocão de... Acho que não, mano. Ele errou... Ele... Ele tentou em mim e não acertou tudo, não, mano. Acho que ele só é bom mesmo. Acho que o cara... Ah, os caras tão... Tão seis jogando. Não é, mano. O cara é bom. Olha. Nossa. Ele deu um boizinho. É... Cuidado. Xíio. Xíio. Epico. Excelente. Foi boa junto. Ó, o cara, tudo todo errado.